Queridos irmãos e irmãs e que presentes, Quando cheguei a Maringá, em 1957, havia um grupo de senhoras chamado Clube da Amizade. Eram as senhoras granfinas da sociedade, tinha o seu clube, o seu café, todos os domingos. Eu pedi para entrar no clube, disseram que era só para mulheres. Mas eu fui dando um jeitinho com algumas senhoras mais conhecidas, e aí fundamos o núcleo social, a escola. Nesse núcleo social, Lar Escola de Maringá, que agora, domingo passado, comemorou 50 anos. Aqui é uma história interessante, que muita gente talvez não conheça em Maringá. O grupo de senhoras pediu-me ajuda. Arranjei umas freiras do lar de Vicentinas para ajudar. Mas não puderam continuar. As senhoras eram tão importunantes, Iam lá, estampavam as panelas, que eu disse, se as senhoras querem tomar conta, tomem conta, mas as irmãs não vêm mais. Depois vieram as irmãs do Santo Nome de Maria, da do Rainha da Paz. Ficaram também pouco tempo, não aguentaram as senhoras. Depois vieram as irmãs que estão lá agora. Irmãs Murialdinas, de São José. Elas assumiram a direção do Lar Escola, tornaram-se presente ali e levaram avante esta grande obra. Hoje, são 600 famílias atendidas no Lar Escola. 600 jovens e crianças. Famílias e empresas que ajudam a obra. 150. Voluntários, mais de 100. Funcionários, 38. E religiosas, 3. Irmã Elisete, Irmã Neide e Irmã Eorógia. Três irmãs para dirigir aquela obra extraordinária. Três freiras, almas dedicadas a Deus. ali são atendidas crianças no contraturno escolar. Jovens, aprendiz e pro jovem. esse almoço realizado agora, domingo passado, era para pagar os funcionários. foram vendidos. Foram vendidos mil e cem almoços. uma boa renda, uma boa ajuda, esse trabalho extraordinário. são atendidas as crianças no contraturno escolar, jovens, aprendiz e pro jovem. de seis a catorze anos contra a turma escolar. Aos quinze anos, pro jovem. de dezesseis a dezoito anos, jovem aprendiz. Acima de dezoito anos, projeto de corte e costura. Uma obra que era para atender meninos abandonados na rua, hoje tem essa grandiosidade. Acima de dezoito anos, projeto de corte e costura. É interessante o que você quer fazer é preservar a criança, preservar o adolescente e preservar os meninos de rua que estão aí jogando, jogados. É interessante também que o empresariado dá uma ajuda extraordinária ao lar de escola recebendo esses meninos, levando-os para trabalhar nas suas empresas. Essas três freiras que estão lá, três mulheres extraordinárias. uma cuida das refeições, a outra cuida dos interesses da casa e a superior dirige tudo. Conversando com elas, a gente fica encantado. como é que essas três mulheres conseguem movimentar tudo isso aqui lá no lar escola? Como é que elas conseguem animar essas pessoas? É pregando o amor de Deus. Vai perguntar a elas por que que você faz isso? que elas respondem por amor ao nosso Deus, por amor à nossa vocação. O fundador das Irmãs Muriardinas de São José, vir lá do Rio Grande do Sul, ajudar aqui no norte do Paraná. Isso é extraordinário. Vamos fazer uma visitinha ao lar escola. Quem nunca ouviu falar dele, vamos falar. Fazer uma visitinha ao lar escola. Vamos ver como cresceu aquilo. Eu me lembro quando começou o lar escola, os meninos abandonados, havia meninos abandonados, e havia um pretinho que trepava no muro e dizia, Dom Jaime, escondia lá no muro. Dom Jaime, escondia no muro. No próximo domingo, ele estará aqui na catedral, como padre, vem rezar-me isso aqui. que está na Bahia atualmente, trabalhando lá na Bahia, vitória de conquista. Ele estará aqui na missa das dez horas na catedral. Como padre, ganhou a vocação. gente, eu fico contente de ver essas obras crescendo com amor de todas essas famílias, todos que trabalham, todos que ajudam. Para mim, é uma alegria muito grande ver essas obras crescerem no coração de todos. Naquele tempo do clube da amizade, que não me deixaram fazer parte, ainda tem senhoras até hoje naquele tempo. Eu pergunto para elas, valeu ou não valeu a pena aquela nossa briga inicial? Vamos dar as mãos, vamos tocar para a frente essas obras de todas. Então, mais uma vez, que eu digo a vocês todos que estão me ouvindo pelas ondas da televisão, vão conhecer o Lar Escola de Maringá. Vamos dar as nossas mãos, vamos trabalhar juntos na implantação do Reino de Deus. Assim seja.